Bom, dando sequência ao nosso tópico de perícia em áudio e imagem, o que acontece? Nós vamos fazer aqui a validação de integridade de um arquivo que nós coletamos ou adquirimos. Ele nos foi fornecido através de um volume, de um pendrive. Depende de onde eu tiro, eu tenho que sempre preservar através do meu procedimento padrão a manutenção da cadeia de custódia, isso é bastante importante. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui um arquivo, eu posso olhar os atributos desse arquivo, sendo um atributo de arquivo como um vídeo, no caso aqui uma extensão mp3. Lembrando que eu posso pegar algumas extensões, alguns modelos de arquivo que são criados, mas não é indicado que você faça a conversão para fazer perícia, porque você pode alterar a integridade do arquivo, isso não é bom para a questão de formatação de base legal. O que nós temos aqui? Bom, eu tenho aqui esse arquivo, ele está em um pendrive, um pendrive que tem um único arquivo aqui, na verdade tem outros, mas eu apaguei o resto, você vai vir daqui a pouco em uma ferramentinha do FTK. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise em primeiro plano, tirar o hash dele. Então eu tenho aqui alguns softwares, são públicos, como o hash tools, em que eu posso trazer esse arquivo aqui para dentro, e ele vai me calcular automaticamente o hash. No caso aqui eu gerei um hash 256. Apesar de eu ter outras opções, hoje o poder computacional é bastante rápido, nunca use um hash menor que um 256. A gente já viu sobre colisão de hash e tal, mas o hash 256 é o melhor para ser feito aqui, no mínimo 256. Eu também tenho outras formas de fazê-lo, por exemplo, eu tenho aqui já aberto o apocalipse, eu posso gerar através dessas opções. E tem uma outra ferramentinha bastante interessante, que é o hash calc. A grande vantagem do hash calc é que eu posso calcular automaticamente outras modalidades de hash. Vamos pegar aqui, o hash calc. Vou jogar aqui para outra tela e vou trazer o arquivo para cá. Simplesmente o drop and down vai me trazer aqui exatamente todos esses modelos. Se você perceber, o hash, obviamente, ele sempre tem que bater. Se não, não tem algum problema. No caso aqui, se você perceber que eu gerei aqui o 256 aqui, e um outro softwarezinho gera. Porque o que está falando aqui é o polinômio matemático que gera. independente do softwarezinho que você baixou aqui para gerar. Então, essa é a primeira grande observação, porque você vai lidar sempre com uma cópia de uma evidência. Então, gerar o hash evita problemas futuros. Vou fechar aqui. A segunda observação que a gente tem aqui é, depois que nós geramos o hash, temos o arquivo, como é que eu sei se esse arquivo é ou não o que ele é na sua essência? Ah, mas um MP é simples. Você vai falar simplesmente, eu dou um play e acabo vendo o vídeo. Então, se eu clicar aqui e der um play com o meu editor, ele vai abrir e vai mostrar exatamente. Mas, isso é um caso particular. Então, se eu quero verificar se esse arquivo é realmente um arquivo, eu tenho que analisar as assinaturas dele. Então, eu tenho um softwarezinho aqui, que é chamado WinEx, é um editor Hexa. Ele tem uma versão free, você pode baixar. E eu tenho aqui que analisar alguns bytes iniciais. Porque eu posso inserir, por alguns métodos, informação aqui que eu queira ocultar. No caso de esteganografia, por exemplo. Mas, como é que eu sei essa validação? Eu vou me servir de um outro site, que eu já deixei aberto, que é o chamado Forense Magic. E aqui, notem bem, eu tenho uma série de arquivos com as suas respectivas extensões, ou melhor, as suas respectivas descrições, e quais seriam os números que nos interessam para validar a assinatura. Por exemplo, se eu encontrar no cabeçalho de um arquivo que ele inicia com os bytes 00 em Hexa, os dois primeiros, 4, 6, 8, 10, 12, e assim por diante, com essa numeração, indica que aquele arquivo é um arquivo mp4. Então, como é que a gente confere? Então, simplesmente, eu venho aqui, olha lá, se eu faço essa analogia, aqui, 001c, eu pego aqui, 001c6674, aqui você tem as variações que nos interessam, opa, sempre aqui, vou voltar aqui, opa, vamos fechar aqui, e tá aqui, ó, vamos ver aqui, cadê o arquivo aqui? opa, fugiu aqui da minha dos meus olhos, aqui, ó, perfeito, desculpa, vamos lá, então, quando eu percebo aqui, ó, é, 76D, 70, 34, 32, ou seja, eu tenho um formato de arquivo exatamente igual ao formato de arquivo que eu preciso para essa validação, né, então, eu posso olhar aqui de uma forma mais simplificada, de que eu tenho que validar sempre, como bom uso, essas assinaturas, é importante que eu faça isso, tá, é, por que que isso é importante? porque ele vai me dar uma base, é, de sustentação, dizendo, olha, exatamente no, o, o, o magic number que você olhou aí, que a gente chama, exatamente aquilo que bate com a confecção de um arquivo. Se eu quiser fazer uma outra análise, por exemplo, eu tenho aqui um outro softwarezinho, que faz a mesma coisa, que é um editor Hexa, né, é, também é o Hexa Editor Penel, e ele faz, vai buscar a mesma coisa, é sempre bom você usar umas duas ferramentas para essas validações, tá ok? É, para dar uma sustentação melhor no seu trabalho. E por último, como, por exemplo, eu posso fazer essa extração através do próprio FTK, né, então, por exemplo, eu posso ter aqui, eu tenho FTK Imerge, eu vou fazer essa, eu vou fazer essa adquirência aqui, através de um, de um dispositivo lógico, que é um flash drive que eu tenho, tá, tá aqui montado como uma unidade M, né, é uma unidade M, você vai ver que ele vai trazer as informações do que continha nesse driver. eu não sanitizei, né, por conta disso, o que que ele vai me trazer? Ele vai me trazer tudo, inclusive, o que já foi apagado. Mas, para efeitos da nossa aula, o que nos interessa é isso, olha só, eu achei aqui tudo que eu tinha, no mouse, né, então, e o que me interessa é realmente, é, trazer, por uma evidência, de uma ferramenta forense. Então, a mesma coisa, né, as mesmas situações. Então, o que que eu tenho aqui, ó, o mesmo conjunto de bytes, corroborando a ideia, de que isso é, um, tipo, de arquivo MP4. Eu vou fazer isso, para outros arquivos também, qualquer arquivo, que eu queira fazer essa análise, é, previamente, eu faço isso. Então, com isso, o que que eu tenho? Eu tenho uma base, para estudar, é, outros formatos de arquivo, né, eu tenho que trabalhar com edição e montagens, fazer análise de sombra, análise de perspectiva, análise de projeção planar, né, eu tenho que saber, como lidar com a ampliação das imagens, melhorar a restauração de imagens, luminosidade, brilho, contraste, gama, né, entender como que funciona um pouco, das super resoluções, e as técnicas de interpolações. Então, para isso, eu me sirvo de alguns softwares, como esses aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, o primeiro que vai me analisar, o áudio, desse arquivo. Ele não está preocupado aqui, com a imagem, mas eu consigo ver algumas informações, como esses vales, né, se eles têm algum tipo de interferência. Quando tem, lógico, eu vou tratar isso, se ele tem algum ruído, se ele tem algum som, em abstinência, etc, né. Então, por exemplo, ele vai me analisar todo o contexto. Tudo bem? Nesse momento, eu não estou preocupado, com o conteúdo do áudio, sim, se existe realmente aquelas palavras, e sim, se ele é ou não íntegro, se ele sofreu algum tipo de corte, ou supressão, algum tipo de inserção. Depois, eu faço a mesma análise, agora sim, um pouco mais, pelo vídeo em si. Então, eu tenho que analisar, e aí vai dar a nossa experiência, verificar se cada um dos frames, né, existe a montagem, inserção ou supressão. Peguei aqui, o nosso, é, o nosso vídeo teste aqui. Então, como eu disse, aqui eu vou trabalhar com técnicas de restauração da imagem, se for o caso, né, trabalhar com a questão da super resolução e interpolação, se existem, né, a questão da equalização de histograma, verificar como se dá esse contexto, né, da narrativa aqui, da imagem que está sendo nos contada, a questão de tratar ruídos das imagens, em caso de gravações analógicas dos CFTVs, né, trabalhar também com questões de correção, de foco e distorção, e por último, é um tratamento vetorial, a gente usa um pouco de aritmética, para trabalhar as distâncias de localização, né, de um objeto em relação ao outro, né, a questão de proporção, né, o que nós chamamos de análise vetorial e álgebra espacial em fotogrametria. Bom, com isso, eu termino essa aula e agradeço pela atenção e vamos seguir.